Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco no Palácio do Planalto o Programa Nacional de Voluntariado. Entre os objetivos está a valorização e o reconhecimento dos voluntários e das organizações da sociedade civil que fazem esse tipo de trabalho. Nós estamos vendo agora imagens ao vivo de onde será realizada a cerimônia que você vai acompanhar aqui na NBR. O Programa Nacional do Voluntariado terá um conselho gestor formado por representantes do governo, do setor privado e de entidades assistenciais. R$ 16 bilhões é o montante que o governo federal espera injetar na economia brasileira com a antecipação do saque dos recursos do fundo PIS-PASEP para cotistas idosos. Os valores estarão disponíveis a partir de outubro, mas quem tem direito já começa a fazer planos. Neste grupo de mulheres da terceira idade que participa de atividades no SESC de Brasília, todas são aposentadas. E assim que passaram a contar com o benefício, elas puderam sacar os recursos das contas do PIS-PASEP, contribuição paga pelo empregador até outubro de 1988. É o caso da Fátima, que trabalhou no serviço público por 31 anos. Quando se aposentou em 2008, ela recebeu em torno de R$ 1.700 do PASEP. Segundo ela, o dinheiro é uma ajuda para quem está se aposentando. Quem está endividado paga umas quantinhas que precisar. Quem não estiver precisando para usar imediato, coloca numa poupança. Se não, faz uma viagem. A contribuição das empresas e do serviço público para o PIS-PASEP deixou de existir a partir de 1988. Apesar de muitas pessoas terem sacado o dinheiro, quase 8 milhões de brasileiros ainda não retiraram o valor. São cerca de R$ 16 bilhões que estavam nesse fundo e que agora o governo vai injetar na economia. Se somado os recursos do PIS-PASEP, com os mais de R$ 44 bilhões das contas inativas do FGTS, serão cerca de R$ 60 bilhões na economia. Uma das características da recessão, da contração econômica, é que as famílias ficam muito endividadas. Então elas precisam reduzir o seu endividamento para começarem a consumir e investir novamente. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos, o Banco do Brasil. O calendário de pagamento começa em outubro e vai até março do ano que vem. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais destacando a importância de medidas econômicas adotadas pelo governo, entre elas a liberação do PIS-PASEP. Os trabalhadores sacarão as suas contas do PIS-PASEP mais cedo. Reduzimos a idade mínima para esse saque. Era de 70 anos para homens e mulheres. Agora será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa medida vai garantir que 8 milhões de brasileiros da melhor idade acessem esse dinheiro nos próximos meses. É um alívio no bolso dos aposentados. Assim como foi a liberação das contas inativas do fundo de garantia, que tanto ajudou os nossos trabalhadores. No ano passado, o Ministério do Planejamento fez um levantamento e encontrou 1.600 obras abandonadas. São escolas, estruturas para saneamento básico, tudo parado por problemas técnicos, abandono das empresas contratadas e falta de dinheiro, além de impedimentos judiciais e ambientais. De lá para cá, mais de 40% delas foram retomadas em todo o Brasil. Unidades básicas de saúde, centros de iniciação ao esporte e creches. Obras que impactam a qualidade de vida da população e estavam abandonadas, foram retomadas em todo o Brasil, com um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal recomeçou 475 obras e concluiu quase 200. São 673 empreendimentos restabelecidos. A construção desta creche na cidade de Valparaíso, em Goiás, estava parada há mais de seis meses por problemas na prestação de contas. Agora está recebendo o telhado para cobertura. Na cidade, cinco creches para a infância tiveram as obras retomadas. Sem o apoio do governo federal, seria inviável a construção dessas cinco unidades. O município entra com a contrapartida, que é o mínimo, e esse recurso é todo cocheado pelo governo federal. Sem o governo federal, como eu falei no início, a gente não teria condições de estar executando essas unidades. E agora o município vai se preparar. Além dessas unidades que serão entregues, nós vamos preparar a nossa cidade através de projetos para que a gente possa buscar mais ainda junto ao governo federal. O investimento nas obras aqui em Valparaíso é de cerca de 7 milhões de reais. Há cinco creches, algumas com previsão de serem concluídas em dezembro de 2017, vão garantir a abertura de mais de 1.300 vagas para crianças de até 5 anos. Nós temos uma demanda muito grande de mães que não têm onde deixar as crianças para poder trabalhar. Então a gente tem creches conveniadas também para fazer esse atendimento. Mas essas creches, elas vêm somar conosco, dentro da nossa administração, para atender essa demanda de crianças fora. Alessandro mora ali perto e não vê a hora da creche ficar pronta. Na escola do meu filho, que é infantil também, tem uma fila gigantesca lá de mães querendo colocar seus filhos. Com a abertura dessa escola aqui vai ser ótimo para o Valparaíso, vai atender todas essas mães aí. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Voluntariado. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.